Pra gente começar essa festa, galera, todo mundo comigo fazendo uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! Parabéns, Tiara, você está recebendo uma loucura de amor. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pra família! Palmas pros amigos! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Parabéns, minha amiga Iara, por ser tão amada, merecedora dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família. Galera, eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Iara, o pessoal que está na porta do bar aqui, vem pra cá também. Isso, junta bem. Minha amiga, ele está de vermelho aqui, ó. Fica de frente pra mim, senão eu vou filmar a sua roupa. Minha amiga Iara, dá só um passinho pra frente. Isso, aí tá legal. Fica em evidência, né? Minha amiga, geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim. Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato. Você viu que riram que pensaram. Mas uma coisa, minha amiga, você pode ter certeza absoluta. Só realmente uma mulher muito, muito amada, especial e diferenciada tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem. E você pode ter certeza absoluta. O presente que você está recebendo, minha amiga, não é nenhum mico. Muito pelo contrário. É muito mérito. Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família. Se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem e vou dar um depoimento pessoal. Uma das coisas mais legais que eu achei quando a sua família me chamou pra te dar esse presente é que eles não quiseram ficar falando, olha, quem tá te dizendo esse presente é A, B, C, D. Esse presente é de todo mundo que tá aqui. Só esse gesto já mostra a força da palavra família na tua vida. Parabéns de verdade por ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Fica tranquila que se o coração não aguentar, não tem que dar choque que eu resolvo. E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem. Receba essa mensagem com muito carinho, minha amiga, porque ela é pra você. É que ela não merece ter o verão. Lógico. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa, talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando, Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas para a Nelsa Menel. Olha minha amiga, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelsa, nome de fofoqueira, eu vou falar. Uma das pessoas que foi cúmplice de tudo isso, em nome de toda essa galera, foi Maurício. Uma salva de palmas para a Nelsa Menel. Vem cá, Maurício, chega mais aqui. O Maurício hoje acho que vai para o abaixo, está de cueca vermelha. Levanta a calça aí, meu querido. Esse cara é pobre, né? Maurício, primeiro eu quero te agradecer de verdade o carinho e o confiança que você teve comigo. E às vezes eu chamo as pessoas para falar no microfone, o povo morre de vergonha. Fala, caramba, o que eu vou falar? Então, meu amigo, fala o que vem do coração para esse presente de Deus que você recebeu. Galera, palmas para o Maurício! Mãe, eu não sei o que te falar porque eu te amo muito. E quero te dizer que você é a mulher da minha vida de verdade. Não sei o que dizer, porque eu estou com tanta vergonha aqui que eu não sei o que falar. Mas eu te amo muito, viu? Você é minha rainha, viu? Te amo, mãe. E aí, tia? Aqui está falando o Rodrigo. Aí, ó, estou falando aí, ó. Você para mim é tudo, tia. Quando eu estou errado, você sempre me dá conselho, entendeu, tia? Aí, hoje, você ajudou para fazer hoje para você aí, tia Yara. Entendeu? Desculpa, né? Muito, mas... Nós fez o que deu para fazer, tia Yara. Entendeu? Eu sou? Aí, tia Yara. Aí, tia Yara. Estou olhando para você, ó. Eu te amo. Estou sentindo você e não tem mim. Para caramba, tia Yara. E aí? Tenho vergonha já para te ver olhar ali. E aí, tia Yara. Eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar para essa mulher aqui, vai. Essa mulher aqui, ó. Ela ajudou para caramba, meu. A tiara aqui ó, ela vai dar pra caramba meu, ai Tiara, obrigado por tudo que você fez com a minha tiara, já querendo? Mais salva de palmas galera! Aqui, aqui, só na microfonia, tem que ser aqui ó. Ai valeu a pena, Rodrigão, rock e roll carai, é nóis pô, viram a porra esse negócio aqui pô, é nóis tudo pô. Só salva de palmas galera! Tia, eu queria te falar assim, que você é tudo pra mim. Você é minha segunda mãe, você sempre me fala quando eu to errada, quando eu erro. Pra mim, Tia, você é tudo, você é meu mundo, você é meu filho, né? Aqui ó, e aí Tiara, e aí Tiara, ligado por você também a minha vida, entendeu? Desculpa, talvez eu te decepciono, mas é porque você tá ligado, né? Obrigado Tiara, eu queria fazer mais com você mas você tá ligado, né? Antes de você nascer, eu sonho com você, você é meu filho, né? Vai, Gabriel! Mãe, a Tia, eu amo muito! Feliz aniversário, mãe, que eu amo muito! Sua sobrinha falou que não fala com você desde quinta-feira de propósito. Primeiro, que já era pra você ter desconfiado. Eu, sua sobrinha que você mais ama, que como a Pina não falou com você, não te ligou, não te deu um feliz aniversário, nem nada. Cheguei hoje aqui, te dei um beijo e falei, ah, feliz aniversário! Sabe, você não sabe a coerinha que eu estava desde segunda-feira fazendo grupo no ar pra mandar isso pra você. Eu não quis falar porque então você ia desconfiar. Você sabe que eu, mais do que ninguém que tá aqui, te ama como eu te amo. Jamais eu ia deixar isso passar batido. Eu te amo mais do que tudo e não tenho palavras. E esses outros também são das suas duas noras, Thalia e Vitória. Viara, eu quero dizer que você é minha sogra preferida. Eu te amo muito e quero que você seja minha sogra pra sempre. É a que me dá conselhos também, quando eu tô errada, que conversa comigo. E eu te amo muito também. Eu não tenho nem palavras. Independente de qualquer coisa, eu te amo muito. Você é mais que uma sogra pra mim. Eu te amo. Mais que segunda mãe. Tiara, eu te amo de verdade. Eu sou a sua irmã que te ama de verdade. Muito, muito, muito. Dependente de qualquer coisa, eu te amo. Muito, muito, muito. Pode bater palmas que ela merece mesmo. Mais alguém? E o Tinelli, o marido dela também. Oi, Tiara. Oi, Tiara. O que eu tenho que dizer é que eu não sou da sua família, mas eu tenho que dizer que eu considero você como tia. Te amo muito por sua atitude e por tudo. Te amo muito, obrigado. Uma salva de palmas, chega mais aqui, Maridão. Eu queria que vocês ficassem mais do ladinho da Yara. Junta mais, galera. Guiara, eu quero te falar que eu te amo muito e deixei muitos anos de saúde e felicidade que você merece isso e dá muito mais. Tchau. Vem. Eu quero avisar que hoje as crianças vão dormir fora. Acho que a nossa homenageira tinha que fazer um discurso, vocês não acham? Vem, minha amiguera. Vem. Uma salva de palmas, galera. Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. O carinho, o respeito, o amor da tua família. Um homem que não tem vergonha de dizer eu te amo pra você e pra quem possa ouvir. Isso é privilégio de poucas mulheres. Galera, vamos pra Yara! Eu quero agradecer a vocês todos. Quero dizer a meu esposo que eu amo ele muito, que ele sabe disso. Os meus filhos. Eu amo você, Gabriel. Eu amo você, Maurício. Ana Paula, eu te amo. Vocês sabem disso. A minhas irmãs. A Silênia. A vocês todos. Gente, eu não esperava por isso. Vocês sabem o amor que eu tenho por vocês. Eu não tenho nem palavras pra agradecer o que vocês fizeram por mim. Muito obrigado. Gugu, eu te amo, meu filho, também. Beijo! Ela merece! Nós organizamos melhor agora! Agora quem souber solta a voz e canta, mas canta bem alto. Parabéns pra que nasceram no ano? Ou é um grande reino e canta bem legal? Cosmes se Moore com disipigem 1. Hoje vai ser uma festa Vamos festejar os amigos de TV Por felicidade, sabor no coração Que a sua vida seja sempre voz e emoção Bate, bate, fala que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, oh oh, parabéns, oh oh Hoje é o seu dia, esse dia mais feliz Parabéns, oh oh, parabéns Tocante na pancante, que a gente vai viver É tig, é tig, é tig, é tig, é tig É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tig, bú Tocante na pancante, que a gente vai viver Hoje vai ser uma festa Hoje vai ser uma festa Jovem Paraná, o gosto pra você É o seu ar de festa Somos festejar os amigos de TV E felicidade, sabor no coração Que a sua vida seja sempre voz e emoção Bate, bate, fala que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, oh oh, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns, minha amiga, por vocês tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Quero avisar a galera que tiver Facebook Esse vídeo vai estar disponível na nossa página amanhã É só curtir a loucura de amor SP Vai ter vídeo e foto de vocês lá E pra encerrar essa homenagem, galera Um abraço de família Nayara Parabéns, oh 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 Parabéns, oh oh Parabéns, oh oh Parabéns, oh oh Parabéns